E é isso, estamos continuando, Amanda e o William, agora a próxima batalha. Agora vai ser denso, hein? Por outro lado, a gente teve um clima bem equilibrado, entre Matheus e Nayana, cada um numa batalha, eles conseguiram se ajudar. E agora, com o William e a Amanda, vamos ver como segue. Um casal, né? Um casal aí, um contra o outro. Amanda se preparou bem, estudou, fez suas anotações. O William só montou sua estratégia observando os outros jogadores, né? Vamos ver, o William, por outro lado, tem muito tempo de estudo em Pokémon, cresceu jogando. Agora estamos para a escolha de Pokémon. A Amanda está um pouco insegura, está pedindo alguma colaboração do adversário para explicar como faz isso. A Amanda está um pouco insegura, hein? Queria que o William decidisse primeiro quais seriam os pokémons que ele ia entrar. O que você acha, Renata? É que a Amanda quer ganhar, né? Tadinha. E ela sabe que o William é um grande adversário, então ela não quer errar de jeito nenhum em nada, nem numa besteira que é ali nos botões, né? Que ela não tem muita prática. Então tá certo, você tem que pedir ajuda. A rua tá em jogo. É, não, dinheiro mesmo, tá em jogo. É, a Amanda, ela é bem perfeccionista, tenta acertar nos detalhes. O William, por outro lado, ele vai pela tradição, né? Ele já tá bem acostumado com isso, já faz no automático. Estamos começando a partida. Renata, esse é o terceiro gameplay que a gente faz. Estamos vendo que a presença feminina está ficando bastante constante. Temos três meninas, cinco meninos. O que você acha da presença feminina? Você foi esse participante, né? Inclusive, no último Game Day, você ganhou a batalha Pokémon. Invicta. Invicta. Eu acho que isso tem que falar bastante sobre como as mulheres estão começando a se posicionar no mercado de games. No mercado de games. Como é a sua experiência jogando? Você não teve muita prática, sempre jogou pro hobby, inclusive com o seu irmão, né? Ele basicamente te treinou no videogame e você acabou ganhando dele. É, então, eu acho que é muito importante a presença feminina. Agora a gente tá aí com a Amanda, né? Mostrando, ó. A gente já veio com a Nayara, agora com a Amanda. Próximo teremos a participante Patrícia. E eu acho que é importante a gente mostrar que, apesar de muitas mulheres não terem muito o hábito de jogar videogame, muitas tem sim. E quando a gente não tem, mesmo assim, a gente gosta de se divertir, de participar, o que foi o meu caso no último campeonato. Eu não jogava, eu só sempre assisti, meu irmão jogar. E eu acabei participando e acabei ganhando de pessoas que, desde criança, desde seis anos de idade, jogavam Pokémon e eu fui invicta no Pokémon. Então, isso mostra que não tem nada a ver essa questão de experiência, que jogar também é diversão, é sorte também. E a mulherada tem que jogar mais videogame, participar, sabendo ou não. É isso aí, aprende. Estamos começando a batalha, ótimos comentários, Renata. Creio que daqui pra frente a gente vai ter mais igualdade nesses campeonatos, né? Temos um membro novo, o Daniel, ele entra para o time. Nos treinamentos, inclusive, ele foi bem. Mostrou que vai ser um grande participante aí. Estamos esperando bons resultados desse novo participante. Começando a batalha, estamos com Amanda Articuno, 320 de HP, e o William com Blastoise, 311. A diferença não é muito grande, mas vamos ver o que que traz. Temos um Pokémon, dois Pokémon de água, né? Um aéreo, outro terra. Vamos ver o que que traz. Eu acho que a Amanda tem chance. Se ela não quiser nada muito, né? Distorcer muito aí a proposta, né? Dos ataques. Eu acho que ela tem uma grande chance de ganhar. É, eu estou confiante. Eu acho que vai ser uma batalha um pouco mais equilibrada, né? Eu também acho. Vamos ver o que que traz. Vamos lá. Primeiro ataque do jogo. Só vamos pedir para a nossa torcida, guardem os comentários para depois, por favor. Isso pode acabar influenciando na decisão dos nossos competidores. Queremos uma batalha... Honesta. Honesta, legítima, tá? Não queremos que nenhum comentário cause a desclassificação dos nossos competidores. Agradeço a atenção. Obrigada. Amanda trocou de Pokémon. Parece que foi um erro. Parece que foi um erro. É, a Amanda acabou pisando na bola. Acabou usando sua única troca Pokémon na primeira batalha. E o William perdeu o ataque dele, hein? Falhou. O William faz uma pequena explicação ali para ela não errar de novo. Ela está ficando um pouco nervosa. Creio que isso pode acabar afetando a produtividade no jogo, hein? Mas vamos ver o que que traz os próximos ataques. Nayara só na comidinha ali. Nayara está aqui do lado. Só no petisquinho. Será nervosa com o solo que ela está comendo, hein? Nervoso ou com o solo? É isso aí. Sabe as palavras, Nayara. Sabe as palavras. Comendo sempre se ganha. Oh! E o William foge do jogo. Oh! Forte, hein? 343 de HP. E não fez nem cócega. Não fez nem cócega. Vamos ver o que o William vai fazer. Nayara está pensando... Ah, Nayara, desculpa. Amanda está pensando. Estudando. Eu não sei. Eu não sei. Amanda se arrepende de ter feito a troca. Feito aquela merda, né? Vamos ser claros. É. Podemos colocar dessa forma. De fato, foi um erro. Sentou na graxa, né? Sentou na graxa. Mas vamos lá, Amanda. Você ainda tem chance. Estamos com um jogo bem devagar, né? Ih, não foi efetivo, hein? Ih, será que vai mudar esse jogo, hein? Creio que não. Um minuto de jogo e eles ainda estão com HP forte. O William está com um pouco... É, uma ponta... Um HP um pouco menor, né? Nayara está com... Ah, Amanda está com 30 de ontem. E o Giles está com 291. Mas lembrando que a... A... Amanda está com... Já ia falar Nayara também. Lembrando que a Amanda, ela tem um Pokémon guardado, mas que está quase morrendo também, né? Então o William está com a vantagem. Mas isso pode mudar, claramente. Porque os ataques do William... Isso vai mudar, né? Levando em consideração que... Em questão de HP, esses dois Pokémon estão bem próximos... Ah, bom. O jogo mudou, hein? Pois é. Pode ser que tenha uma virada e a Amanda tem chance. Torcendo para a Amanda, Renata? Eu estou torcendo, na verdade, para os dois, porque tem uma questão que eu apostei no William. Mas a Amanda, né? Como uma representante feminina, a gente tem que torcer também para ela. Nós temos que apoiar. Nós temos que apoiar, claro. Então, qualquer um dos dois ganhando, eu vou estar muito feliz. E não fez nem córcega. Eu acho que o William está se lascando. Ainda assim, a Amanda segue forte. Olha a Amanda levando vantagem. O William, você tem certeza das escolhas que você está fazendo? É, o William se lascou. Bom, a Amanda, ela se equivocou, acabou trocando sem querer, né? O seu Pokémon. Por outro lado, as escolhas conscientes do William mostraram uma fraqueza estratégica do competidor. Bom, Minuso, estamos com alguns problemas técnicos. Voltou. Estamos recebendo agora, ao vivo, comentário de uma das patrocinadoras do evento, né? Marisa Simon está apostando todas as suas forças no Felipe. Creio que, historicamente, ela tem acompanhado muito bem esse participante de perto e ela acredita no potencial dele. Ou é porque ela é mãe mesmo e ela tem que forçar pelo filho. Ah, mas, gente... Eu acho que qualquer escolha... Você está nesse nosso apoio, não? Não. Eu tirei. É porque eu acabei de descobrir que tiraram uma foto com todo mundo e eu não estou e eu estou muito triste. Ah, mas agora eu quero uma... Após só um aviso para todos os participantes, após o término desse jogo, a gente vai fazer novamente uma sessão de fotográfica, tá? Com a equipe... Com a equipe de apoio... De comentário. De comentaristas que estão aqui motivando um a um os participantes. Só para lembrar, o meu Instagram é Renata, K-A-Z-Y-S. Me sigam lá, pessoal. O meu é Renata Simão. É... Tem o... E a Amanda com... Ganha! Amanda ganha! Mas o William pode entrar com o Pokémon muito forte, abater esse Pokémon dela e ainda acabar com o próximo, hein? Volta com o Best Toys. É... De todos os times, o do William foi o que foi melhor. Eu acho que na seleção ele teve mais sorte. Por incrível que pareça, a gente teve uma seleção fraca de Pokémons. O William estava bem confiante quanto aos deles, mas isso não está trazendo para a batalha. Não está, porque esse Pokémon da Amanda, ele é muito forte de defesa. Ele é muito forte. E esses Pokémons do William, apesar de terem ataques muito bons, não está surtindo nenhum efeito. Não há Pokémons... O William está... Agora temos aqui um... Um apoiador, um apoiador... Um apoiador, um patrocinador, que está perdendo o espaço de eventos. A Amanda perdeu o Podremen. Perdeu! Está empatado o jogo novamente. Está empatado! Qual é a próxima escolha da Amanda? Veremos. Agora tudo pode mudar. Tem o Articuno com 121 de HP e o Golden com 3,19. Vamos ver. E aí, Dedé, o que você acha? Você se deu espaço para esse campeonato? Para esse evento. Estamos muito gratos pela participação. Você como estatístico? Todos bem treinados. Todos bem treinados. É isso aí. Palavras do Dedé. Ótimo comentário. Amanda voltou com o Articuno. Ele está com um pouco menos que a metade de HP. Exato. E é água com água, hein, pessoal? Porém, o diferencial do Articuno... O diferencial do Articuno é entrar um Pokémon aéreo, né? Só que o Last Toys é bom de defesa. Creio que vai ter um pouco mais de força para se defender dos ataques, como esse não foi efetivo. Nada efetivo. Agora é a chance do William, né? Oh, quase! Se a Amanda for esperta... Creio que agora o William entrou para o jogo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Qual vai ser a estratégia? E a Amanda ataca quando ela deveria ter voado. Ela jura por Deus que apertou para voar, mas ele não voou. Voar, voar, subir, subir. E por onde for. E a Amanda sai do jogo com o segundo Pokémon dela, entre o terceiro. E é uma bola de pedra, o Golem. Amanda com um Pokémon, hein? Vamos ver essa... Eu ia fazer um comentário muito inadequado sobre o que esse Pokémon parece, mas deixa quieto. Muito inadequado. Não, não me apagasse nada. Vamos voltar ao jogo. Sabe que você está muito tempo sem ir ao banheiro? Aí você faz aquela bolinha de cocô ressecado. Ressecado, não parece esse Pokémon? É igualzinho. Né? É um cocô ressecado. Descobrindo que a técnica aqui de transmissão é absolutamente profissional. É, a gente é treinada há anos, né? Para esse momento. E a gente é muito séria. A gente usa um vocabulário riquíssimo. Como você pode ver. Científico. E agora? É água contra a pedra. O que vai dar? É terra ou pedra? É terra ou pedra? É terra. Ajuda os universitários. Terra. Pedra e terra. Essa ação flutuou. O objetivo se fortalece mais um pouco. Ih, eu acho que a Amanda consegue levar essa batalha, hein? A Amanda erra o ataque. A Amanda conseguiu um ataque super efetivo. Derruba o Blast Toys. O que vai fazer? Parece que é impermeável. O objetivo deve ser empurrido. O ataque deve ser empurrido. O ataque. Oh, isso também. Uma batalha forte está acontecendo. É, o William está tendo uma estratégia de jogo aí bastante inteligente, hein? Ele pode levar essa. Está na hora do William começar a atacar, porque se ele continuar assim, o Golden pode derrubar o Blast Toys. É, ele pode perder o Pokémon. E o cheiro de churrasco começa a chegar até aqui, a nossa cabine. Olha, eu acho que a gente não deve ser influenciados pelos comentários alheios, tá? Vamos focar no jogo. Estava observando aqui, a Patricia começou a acompanhar a batalha, hein? A Patricia está preocupada. É ela e o Daniel no próximo. Ela não estava muito contente com os pokémons que ela acabou tirando no sorteio. Por outro lado, eu creio que está bem estável. É de acordo com o repertório do Daniel. Ah, é mesmo? É. É mesmo. Jura? Jura? Isso, eu acho que vai acabar indo para o Struggle, hein? Será? O que é que está acontecendo nesse jogo? O que é que está acontecendo nesse jogo? Ele não tem ataque, esse pokémon não tem ataque. O Bessau, ele não tem ataque? Não tem ataque, não. Não tem surfe? Ele não quer atacar a namorada, entendeu? Porque senão mais tarde dá ruim, pessoal. Dá ruim. Isso daí é que ele está querendo deixar tudo amenizado na relação, entendeu? Ele está preocupado que a relação pode sair em jogo. Perdeu novamente. É, creio que entramos numa... Num looping de ataques, né? Blastoise não tem outra opção, por outro lado, o Golem erra todos os ataques. Vamos ver quem é que vai desistir disso, hein? Ninguém pode trocar o pokémon, né? Vale lembrar. Já fizeram a troca. Então vai ficar nesse Lengalenga. Acertou! Será que agora o jogo vira? Toma um chute. Um tapinha. E perdeu! Pode ser que o William leve, hein? Nesse chutinho aí, ó. De pouquinho em pouquinho. O William fez uma declaração agora pra tentar amenizar a situação, mas a gente não acredita que vai adiantar muito. Vamos ver. Hum, perdeu. E não deixe de nos seguir no Instagram, Renata Simon e Renata K.A.Z.YS, pessoal. Já que eu não tô ganhando nada por estar aqui comentando, o mínimo é os seguidores, né? Nossa! É, não é muito efetivo. Mas por outro lado é de 5 e 5. E o William sai do jogo! Tchauzinho, Will! Tchauzinho! Amanda só tem esse pokémon, né? Com 70 de HP. O William entra com o pokémon, 307, forte. Ele tem ataque, né? Creio que podemos encerrar essa partida em breve. Com certeza. Eu acho que a Amanda, infelizmente, dançou em pessoal. Mas é possível. Será? Eu também acho que não vai acontecer, mas... Vocês ouviram um eco, meu? Eu tenho um eco, meu. Levando em consideração que o William vai com esses pokémons para a próxima batalha. O que você acha, hein, Renata? Olha, eu... Eu não sei, eu tô um pouco preocupada com o William, viu? Com esses pokémons. Vou ser bem sincera. Eu tô um pouco preocupada. Tem uma risada aqui atrás, eu não tô entendendo. Mas tudo bem. Mas vamos lá, né? Olha! Ah! Amanda ganha! Amanda ganha o jogo! Um ataque inesperado! Parabéns! Realmente, o William foi pego desprevenido. Eu queria ter apostado na mão. Eu falei com você. Essa porra pega, né? A gente não serviu a fazer. Essa magnitude. Isso, você viu a voz? Não, ainda não. Ele, é isso que eu tenho que fazer. Vocês podem ver a euforia. Porque ninguém esperava. Ninguém esperava. Porém, Felipe, ele falou que isso poderia acontecer. Ninguém acreditou. Mas isso, de fato, aconteceu. Amanda segue pra próxima fase. E temos agora Daniel e Patrícia. Isso mostra que tudo pode acontecer no Pokémon, hein? Será que teremos outra vitória feminina no Pokémon? Será? Torço por isso. Vamos ver. E agora nós vamos pra um breve intervalo. E já, já, a duplinha rei aqui volta. Voltamos para a última batalha dessa primeira fase. Temos aqui, temos Daniel e Patrícia nessa batalha, Pokémon. William tomou meu lugar. Silêncio, silêncio. Patrícia se familiarizando com o controle. Patrícia, presta atenção. Temos ali um time composto ali por Shuckle, Voltorb, Pupitar, Ossering, Mr. Mami e Chikorita. Do outro lado temos Sun Slash, PoliRef, Passaida, Kumanite, Venonati e Matchup. Um time bom também. Começamos a última batalha Pokémon das quartas de final. Patrícia vs Daniel. A primeira fase. Tá ali na quarta de final. Ah, é. Quarta de final. Na primeira fase. Ah, sim. Ah, é. Ah, é. Sim. A primeira fase é a quarta de final. Os próprios organizadores não sabem o que eu quero. Wild Bola. Wild Bola. Mas é porque senão eu comprei ele. Eu acho que quem está fazendo churrasco não deve comentar. Temos ali Voltorb contra... Sandslash. Contra Sandslash. Sandslash tem um HP maior que o Voltorb. Será que isso vai ser crucial na hora da... É importante porque nós temos o Pokémon elétrico contra o Pokémon de Ground. Anadual. 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 Tem razão, tem razão. Desculpa, pessoal. Você pode falar o tipo, mas é ruim. Por isso que é bom eu comentar que eu não manjo nada. Mas mesmo assim, eu não sei se eu falei, eu fui invicta no começo do ano. E o Pokémon... Mas isso não importa porque é outro ano. E você não está participando. Mas eu fui no último Game Day, tá? Só para lembrar. Eu não sei se eu falei, vai. Nossa. Self-destroying, KT. Se mata para matar o outro. Quando você não aprende inglês, é isso que acontece, amigos. Por isso, vai para ser, hein? Bom, levamos em consideração que a Patrícia usou um self-destruct. E não foi muito efetivo, né? O Daniel continua com o 100 slash com 1.4.6 de HP. A Patrícia entra com o Mr. Myron. Vamos ver o que acontece. Mas a Patrícia ainda tem chance, gente. É importante lembrar. Ela entra com o segundo Pokémon de 2, 3, 9 de HP. Sam Slash está com 1.4.6 de HP. É só ela ler direito, né? Aí, ó. Estou falando. Foi super efetivo. Daniel perde o Sam Slash. Estamos empatados. Daniel entra com o segundo Pokémon. Patrícia tem que parar e ler direito. Patrícia continua com o Mr. Myron. Lembrando que os dois ainda têm a troca. Um inseto contra um palhaço. Vamos ver o que vai dar. Vai ser engraçado essa batalha. E a Patrícia mostra que está levando a boa. Ela estava bem decisa contra os seus Pokémon, mas ela está levando vantagem. Lembrando que quem sair dessa batalha pega a Amanda na semifinal. A Amanda ganhou destaque eliminando o William, né? Ele era o favorito nas apostas. Pegamos o Venonete. O Venonete foi dormir. Será que o Daniel vai conseguir? Será que o Daniel vai virar o jogo? Se a Patrícia ganhar, a gente vai ter uma semifinal de mulheres e outra de homens. Vai ser bem curioso esse resultado. Na final vai ser uma mulher contra o homem apostando na força feminina. Eu. Papiã. Será que o Humanite vai se recuperar e tirar o Mr. Myron? O Mr. Myron está dando um show de desempenho nessa partida. Olha, tirou bastante do Pokémon da Patrícia. Começa a ficar preocupante a situação da Patrícia. Mas ela ainda tem... É o último Pokémon do Daniel. Ele tem um 4-3 de HP. Ele precisa tirar o Mr. Myron e o próximo Pokémon. Exato. Olha, ela consegue tirar bastante da vida, hein? Mr. Myron agora com certeza vai pro saco. Morre, Mr. Myron. Veremos a próxima escolha da Patrícia. Creio que... Bom, né? Já tivemos uma virada surpreendente. Mas tudo indica que a Patrícia irá levar essa partida. Mas o Daniel ainda tem chance. Esse ursinho aí, ele é bem forte, viu? Ele só tem cara de fofo. Não se enganem. O ursinho foi mais rápido e errou o ataque. E errou. Será que o Daniel... Errou! Usando o... Provavelmente o Surf, né? É o que ele tem usado bastante. Vamos ver aqui o que ele... É o Daniel. O Daniel dançou? Será que ele dançou? Eu acho que ele dançou. Esse ursinho aí, ó. Não tem pra ninguém. Vamos para os últimos segundos da batalha. E Patrícia vem se arrotar. Mulher na semifinal. Amanda e Patrícia vão se pegar. Vão se pegar. Na semifinal. E temos o Lucas e Felipe vão se enfrentar no próximo jogo. Vamos preparar os pokémons. Todos estão tensos, estão estudando. E voltamos em breve. Tchau, tchau.